Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda referência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nesta segunda fase do tempo da Páscoa, que mais ou menos começámos no domingo passado, vamos ouvindo falar cada vez mais do Espírito Santo, cuja vinda está iminente. A Igreja faz-nos ouvir vários anúncios que Jesus faz da vinda do Espírito Santo. E hoje ouvimos, no Evangelho da Missa, um desses anúncios. Jesus lê o coração dos apóstolos. E como é bonito ver que eles se enchem de tristeza ao pensar que deixarão de ter Jesus com eles. Mas depois, tu, Jesus, dizes-lhes, e dizes-nos agora a minha tia que rezamos, que é fundamental que ele vá para junto ao Pai, pois assim virá o Espírito Santo. E com isso, cumprem-se essas palavras que tu, mesmo Jesus, tinhas dito pouco antes. Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Tu, Jesus, não queres apenas estar connosco, que te vejamos, de alguma forma, presente no nosso exterior. Não queres apenas estar connosco, mas em nós, dentro de nós, bem unido ao nosso Espírito. Por isso, São Paulo, quando está a exortar os cristãos de Corinto a viverem moralmente bem, faz-lhes ver o motivo profundo disso. É que a nossa vida perde razão de ser quando andamos longe de Deus, evadidos da nossa verdadeira casa e pátria. Por isso, vale a pena conservar, por uma vida santa, moralmente boa, essa presença amorosa de Deus em nós. Pelo Espírito Santo, tu, Jesus, tornas-te presente no nosso íntimo. É a ti que o Espírito Santo o traz. De muitas maneiras, o tu tens dito nestes dias. Se me amartes, permanecendo no meu amor, através da observância dos meus mandamentos, sereis amados por meu Pai. Eu e o Pai viremos a vós e faremos morada em vós. E isso acontece porque vem o Espírito Santo que nos traz o Pai e o Filho e nos faz sentir filhos de Deus, irmãos de Cristo, ao sermos habitados por todo esse amor infinito de Deus. Um dia, em Roma, durante uma audiência com o Papa João Paulo II, uma senhora estava a cumprimentá-lo com o seu marido. Após uma breve apresentação, ela pegou na mão do marido e colocou-a nas mãos do Papa e disse, algo atrevidamente, Santo Padre, poderia dizer alguma coisa ao meu marido? E para embaraço do pobre marido, ele acrescentou, há muito tempo que ele não se vai confessar. O Papa João Paulo II sorriu para o marido, agarrou-lhe mais fortemente a mão e olhando-o com afeto, diretamente, olhos nos olhos, disse, vá à confissão, é tão triste estar longe de Deus. Ou numa outra tradução, o Papa disse mais ou menos isto, que mal se está quando se está longe de Deus. Estamos feitos para viver no amor de Deus. Por isso, também eu gostaria, Jesus, como os apóstolos, de sentir tristeza ante a perspetiva de me afastar de ti e sentir verdadeira tristeza quando, por algum disparate, alguma má escolha deliberada, pus realmente em causa a minha amizade contigo e a realidade gozosa de ser filho de Deus, de ser amado por ele. Não é que Deus tenha deixado de me amar. Eu é que mostrei, pelas minhas decisões livres, que não quis esse amor. Por isso, o primeiro instinto, o instinto básico de um cristão que vive realmente de fé, seria não testar nem um instante privado da graça de Deus. A graça que é o reflexo da presença do Espírito Santo em nós. Mas não se trata só de evitar o pecado grave, as ofensas a Deus que nos separam radicalmente dEle. Somos chamados por ti, Jesus, a muito mais. Tu queres que nós saboremos e desfrutemos de uma intimidade cada vez maior contigo, pois é para isso que te tornas presente em nós, pelo Espírito Santo. Deus acaricia-nos com o Seu amor e nós devolvemos essas carícias ao procurar agradar-lhe, permanecer e crescer no Seu amor. Pensava nisto a propósito de uma notícia que eu vi no outro dia na rádio. Uma atleta nacional, pode ser que a conheças, Joana Schenker, que já foi campeã mundial de bodyboard, várias vezes campeã europeia e campeã nacional, tem promovido ações de limpeza das praias e do mar. Quando lhe perguntavam sobre isso, ela dizia mais ou menos isto, a minha vida é no mar, o mar é como a minha casa. Quando somos acariciados por alguma coisa ou por alguém, procuramos acariciar também, e é isso que eu procuro fazer com o mar. E uma pessoa ligada a ela dizia numa notícia, quando ela, Joana, está na praia, ela está em casa. A Joana cuida porque a Joana ama. E desta premissa parte a ideia para a salvação da casa da Joana, uma ação que quero promover pela empresa, das praias e dos mares. Pois deixando aqui de lado eventuais condutações ambientalistas, pois esta ideia é sugestiva. Cuidamos daquilo que amamos e de quem nos sentimos cuidados. E assim deve ser, em primeiro lugar, muito mais do que para com o mar ou com qualquer realidade desta terra, assim deve ser, para com Deus, presente em nós, pelo Espírito Santo. Ele acaricia-nos, faz-nos sentir todo o amor de Deus e a sua fortaleza, e a sua misericórdia, e a sua luz. E nós, sentendo-nos acariciados, podemos acariciar de volta, acolher essa luz, agradecê-la, procurar segui-la, viver em diálogo com ela, limpar os obstáculos e sujidades, em nós, para que ela chegue mais a fundo. No fundo, nós podemos viver permanentemente, amando-o a Deus, através de tudo o que fazemos, mas também através dos nossos pensamentos mais íntimos, quando te perguntamos, Senhor nosso, o que queres de mim? Estás contente? O que desejas? Olha, desculpa, guia-me, dá-me força para vencer este receio, este obstáculo, esta dificuldade, este defeito, este vício. Podemos viver permanentemente, sentindo-nos acariciados por Deus, mas devolvendo esse amor, acariciando-o também, fazendo de todo o nosso ser, e de toda a nossa atividade, esse ato de amor a Deus nosso Senhor. A união de Nossa Senhora com Jesus tornou-se ainda mais intensa depois da vinda do Espírito Santo. Ela já tinha uma união intensíssima por ser cheia de graça, livre de todo o pecado. Por isso, pôde receber como ninguém a luz, o bálsamo, o calor do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Uma freira espanhola do século XVII, a irmã Maria de Ágreda, que tem um processo de beatificação pendente, escreve num seu livro sobre a vida de Maria, com base em uma série de visões místicas e revelações que teve. Ela entendeu, deste modo, a recepção do Espírito Santo por Nossa Senhora no dia de Pentecostes. Dizia o seguinte, com a sua linguagem característica. Em Maria Santíssima, os efeitos da vinda do Espírito Santo no Pentecostes foram divinos e admiráveis para os cortesãos do céu. Ficou a Puríssima Senhora, toda elevada e transformada no Altíssimo Deus. Viu intuitiva e claramente o Espírito Santo e, por algum tempo de passagem, gozou a visão beatífica da divindade. Ela, sozinha, recebeu mais dons e efeitos divinos do que todo o resto dos santos. Durante aquele tempo, a sua glória ultrapassou a dos anjos e bem-aventurados. Só ela deu ao Senhor mais glória, louvor e agradecimento do que todos eles juntos, pela graça do Senhor ter enviado o Seu Divino Espírito sobre a Santa Igreja e por se comprometer a tornar e enviá-lo muitas vezes. Os atos que Maria Santíssima realizou nesta ocasião tanto agradaram à Beatíssima Trindade que se considerou como que paga e satisfeita pelo favor que fazia ao mundo. Não apenas se sentiu o Altíssimo satisfeito, mas como que obrigava por nela encontrar esta criatura única que o Pai olhava como filha, o Filho como a Mãe e o Espírito Santo como esposa. A nosso modo de entender julgava-se obrigado a visitá-la e a enriquecê-la depois de a ter escolhida para tão alta dignidade. Na digna e feliz esposa renovaram-se todos os dons e graças do Espírito Santo. Assim, desta intensidade foi a presença acariciadora do Espírito Santo na Virgem Maria. Mas depois Nossa Senhora acariciou a Deus como ninguém ao dizer-lhe sempre que sim, ao procurar meditar nas Suas palavras, nas Suas sugestões, nas Suas inspirações. Por isso, Mãe Nossa, ajuda-me a desejar. Ajuda-nos a todos os ouvintes dos 10 minutos. Agora nestes dias em que Jesus nos diz que é do nosso interesse que Ele esteja junto ao Pai, na glória, para poder estar em nós presente desta maneira nova por meio do Espírito Santo. Que nós queiramos recebê-lo, sentindo-nos assim acariciados pela Trindade e que procuremos também em cada ação deste dia que agora começa, talvez, acariciar de volta todo este amor. Douto graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe, uma Polada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.